Fala galera, aqui é o Balto e estamos com mais um vídeo pra vocês aí, ó. E o índice do Enfeite de Natal saiu, né, estamos aí 2 de janeiro, né, dia de tirar os enfeites. Pelo menos dizem que o dia é dia 1º, só que dia 1º não deu pra tirar não, tiramos aí no dia 2. Agora eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa atrás de mim, olha só, tá tão vazio. Eu vou ter que comprar mais bonequinho pra pôr aqui, ó, porque esse bonequinho é meio caro. Então a gente tem que ir aos poucos, atrás de mim ali tem minha placa de 100 mil inscritos aqui, né. Então mais pra frente, aos poucos, a gente vai comprar um bonequinho aqui e outro ali pra enfeitar isso daqui. A gente vai colocar mais treco, mas treco é estranho, né. A gente vai colocar mais coisa aí nessa parede, mas tem que ser um pouquinho porque é difícil, tá. Não é fácil não, tá. Então começamos aí 2 de janeiro com o vídeo, apesar que pra mim pode ser 1º, 2º, Natal ou Novo, Feriado, Páscoa. A gente tem vídeo aí todos os dias, independente da data. Então você tem que se inscrever se for novo, dê seu like e compartilha o vídeo com o amigo. Seu amigo aí tá jogando Last Day ou tá jogando qualquer outro jogo aí ruim, manda esse vídeo. É só entra nesse canal e baixa esse jogo e joga aí porque Last Day é da hora. E hoje, além do dia 2, é quinta-feira o dia que a KF mostra o que eles estão em desenvolvimento no jogo, né. A penúltima atualização trouxe uma porrada de coisa nova aí pra nós, né. Muita coisa ali, a gente tá correndo atrás ainda. Foi uma atualização incrível aí. Muita conteúdo, apesar que muito difícil de conseguir, mas veio coisa nova, né. A parada é que veio coisa nova, mas vai vir mais, vai vir mais, né. E estamos aí, galera, com uma mina, tá. Eles trouxeram uma mina aí no gelo. Eu vou ler aqui pra vocês o que eles falaram, né, o textinho que eles colocaram. Eles estão assim, ho, 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 sobreviventes. Espero que você tenha tido um ano novo, alegre e esteja tendo um feriado agradável. Apesar que hoje é dia 2, né, mas feriado eles postaram hoje. Eu não sei se lá, pra eles, que o jogo é da Rússia, é feriado dia 2. Mas feriado já passou, né. Vamos apresentar o primeiro episódio da Sessão de Desenvolvimento de 2020 com muitas coisas interessantes tão por vim. Após a catástrofe, né, que foi o apocalipse zumbi, né, as pessoas tentaram se esconder em uma mina antiga, né. De acordo com o fato, ninguém conseguiu sair vivo dali, né. Porque, ah, deve ter desmoronado, mas a mina tem que ir devagarzinho pra ir lá. Aí todo mundo correndo desesperado, a mina quebrou, caiu, né. O abrigo se transformou em um misterioso covil de zumbis, né. Desde então, apenas os corajosos ousam descer na mina. Você correria esse risco de explorar se houver uma chance, né. Então, galera, era uma mina. Não falaram de que era a mina, né. Então, aconteceu apocalipse zumbi. Todo mundo começou a virar zumbi. Os povos do redor ali, muitos deviam ser trabalhadores, né. Correu pra lá, né. Não tinha mais ponte de correr. Correram pra lá e a mina desabou. Você pode ver que ela desabou, né. E eles morreram lá dentro e viraram zumbis, né. E virou um covil de zumbis que estão presos lá, né. E tá perguntando quem vai ser o corajoso de ir lá. Logicamente, se viram um jogante, vai lá, né. Agora, como que vai ser esta mina, né. Eu acredito que, eu não sei, eu posso estar errado. Mas seria basicamente igual o porão, né. Se você for olhar os porões que a gente tem hoje. São basicamente uma mina que tem lá, né. Não é uma mina, né. Mas é como se fosse, né. O visual seria basicamente aquilo, né. E aqui tá na parada de gelo, né. Então, não sei se vai ser um porão na área de gelo diferente, né. Ou se vai ser um mapazinho, um evento com uma mina, né. E o que a gente vai poder encontrar lá, né. A gente tá doido aí pra vir uns itens novos aí que tá faltando. Mas, não vou nem falar o nome. Porque, acho que nunca vai vir no jogo. Mas, quem sabe, né. Vamos ver o que vai vir de novo, né. Que no porão, eles fizeram o porão. O porão foi legal, a ideia do porão. Mas, o que você acha lá não é nada assim de extraordinário, né. Não veio nada aí de novo lá, né. Você acha só as mesmas coisas que a gente acha nos loots normais, né. Então, não veio coisa nova. Então, vamos ver o que vai vir nesta mina aqui, tá. Se você tá curioso, deixa aí nos comentários. Tá lembrando que quando sair qualquer outra novidade, eu vou trazer o mais rápido que puder. Então, esteja ligado no canal, tá. O YouTube aí, se vocês não sabem, eles não notificam direito, tá. Eu faço 3, 4 vídeos por dia. E tem gente que fala assim, Balta, você parou de fazer vídeo. É porque, é porque eles ficam esperando o YouTube notificar e o YouTube não notifica. Então, pode entrar que a gente tem vídeo de manhã, de tarde e de noite, em vários horários diferentes. Então, se não for notificado, pode entrar no canal que você vai ter vídeo novo. Então, muito obrigado. Eu sou o Balta e até o próximo. E até o próximo.